Oi, galerinha! Olha quem veio treinar na academia comigo! Um, dois, três e... Como que é seu nome? Entrevistadora. É, ela não vai treinar. Ela vai aqui, ela vai gravar o meu treino pra vocês e depois... Vai dormir? E depois eu vou gravar o treino da mamãe e depois ela vai duplar, galera. Ela vai ficar de boa aqui, ó, no cantinho. Academia da mamãe. Ó, mostra a sua blusa. Mostra o seu Mookie. Nossa senhora! Assopra, assopra, assopra! Nossa senhora, o Mookie! Olha o Mookie da Tutu. Estamos na academia, um tour pela academia. Olha. Muitas pessoas. Muitas pessoas fitness, incluindo a Antonella. E aí ela vai dublar o meu treino. Então vocês assistam que vai ficar muito engraçado. Você vai ser engraçada ou debochada? Engraçada? Engraçada? Então tá. Então vocês acompanham o treino da mamãe. Primeiro a mamãe vai se alongar. É, e daí a gente tem que prestar atenção. Olha lá o professor ensinando. Olha lá, Totô. O que ele tá fazendo? Faz igual ele. Vamos alongar com a mamãe? Olha lá, Totô vai se alongar com a mamãe. Lá no colchonete. Colchonete. Olha o cobrecinho na frente. Agora você vê a mãozinha assim, ó. Olha a parte dele. Ó, virou. Agora faz cinco. Volta aqui. Isso. Isso. Você vai frente e pra trás. É uma forma de alongar. Isso. Isso. E aí, agora tem que fazer fácil. Fá, cair, gato. Assim, ó. Assim, muito. E aí, solta. Solta. Ó, você fica mais. E solta. E assim, também. Eu quero fazer um pouquinho. Eu tô muito briguçosa. Aaaaaah! Tchau! 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 Agora a mamãe vai começar a fazer Vamos ver se ela vai fazer certo ou não vai fazer certo, né? Porque eu não sei, não Vamos ver se ela faz certo Acho que ela vai ter que subir aí na barra Não sei mais Misericórdia, parece um macaco, velho Misericórdia, imagina Imagina quando puxa a barriga lá Imagina se dói Misericórdia A mamãe ia lá olhando pra ela Misericórdia O que é isso, velho? O que é isso na minha cabeça? O que é isso? Eu acho tão estranho Misericórdia A mamãe agora tá pulando aí Como um cúmulo lá Descendo a perereca sonhecida Quando pula ali, depois na cadeira Pula aí assim Agora Misericórdia Ela tá com roupa de calor Tá com tênis Misericórdia Misericórdia Não para de pular de sapo Cururu Misericórdia, mamãe Já não basta que você aguenta aquele peso Você não aguenta aquele peso grande Imagina esse Esse é bem pequeno Então ela não consegue mesmo Muito fácil Muito fácil Misericórdia, mamãe Misericórdia Agora a mamãe tá pulando ali Que nem Pulando, deitando, né? Não sei Vou sair Vou chamar burpe 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 Gente, se chama burpe Misericórdia Não entendo essas coisas, não Agora eu acho que a mamãe vai fazer o outro Vamos ver Acho que ela vai fazer o outro Não é porque ela parou de fazer Tá, agora ela tá pulando Tá passando o professor, né? Queria um Ele é louco mesmo Minha mamãe ali Ih, eu já tô gravando a bunda dela Ô, mamãe Para de pular que nem macaco Tô gravando aqui as pessoas, ó Pra vocês verem E a mamãe ali, ó De boa De boa na lagoa Eu não sei, gente Porque ela sempre pula Que nem um sapo curu aí Aí, gente Eu não Misericórdia Ela faz quase a mesma coisa do começo Aí ela tá pegando o peso de novo, né? Muito soft Eu acho que tá quase acabando Então, misericórdia, mamãe Você fez um monte Gente Eu fiz ela A few moments later Horas depois A gente tá indo dormindo O que eu quero saber O que você achou de treinar com a mamãe? Mostra o seu Mookie Você treinou também? Sei O que você achou de treinar com a mamãe? Legal Mas Eu treinei só uma parte É Porque ela ficou folgada, né, gente? Ela não fez nada Ela ama ir na academia da mamãe Pra não fazer nada Não Pra esperar você É que eu gosto de ver as pessoas Fazer Então é isso Fala Faça atividade física Pra ficar forte É E pra saúde mental também É isso Todas as vezes que a mamãe pode A mamãe leva a era totô Pra ela também gostar de fazer atividade física E ela gosta Ela vai E agora Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like de vocês Que a gente vai dormir Se inscreva no canal E aí eu vou deixar Aqui no finalzinho O vídeo que ela fez Falando que eu não era forte, tá? Ative o sininho E até o próximo vídeo Comenta nos comentários Ah, lógico que nos comentários Vai comentar onde? Vai que alguém tá assistindo na TV Ó, quem tá assistindo na TV Não comenta Quem Quem Tá assistindo no celular É Pode comentar Aqui no celular Tem como comentar Fala então tchau pra vocês Tchau E fiquem com a mamãe Não sendo forte, né? Mamãe não sei se é forte Vamos descobrir Mamãe não sei se é forte Vamos descobrir Um Dois Três Não é forte É só três Tchau 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 Tchau